Fala, pessoal! Tudo bem? Retornando aqui, chegando aqui nos estúdios da Voz Trabalhadora. Programa Visão Trabalhadora. Vamos repercutir aqui alguns fatos e acontecimentos, né? Pessoal, o G20, né? Como não poderia deixar de ser o grande tema aí da pauta, eu acho que a gente tem que repercutir. Ah, Portinho, mas G20, os imperialistas, os ricos e bilionários, o Biden, estava aí. Gente, assim, primeira vez que o Brasil cedia o evento G20, o Lula foi decisivo para puxar o documento final, a carta do G20, digamos assim, puxou para a esquerda, puxou para a esquerda, quem diz que não está completamente por fora da geopolítica global, e está idealista, né? Aqueles idealistas que criticam o Lula, né? Inclusive o Lula com grandes críticas ao neoliberalismo, né? Mas, enfim, vai ter G20 aqui. Tio França, Tio França, vamos abrir aqui com algumas repercussões sobre o episódio lamentável do atentado ao STF em Brasília, do Tio França, né? Hoje a esposa dele tocou fogo na casa e se matou, inclusive se suicidou, né? Tudo muito estranho, né, gente? Tudo muito estranho. Vou trazer algumas repercussões aqui e a escala 6x1, né, pessoal? Milhares de pessoas, de trabalhadores, de estudantes foram às ruas no 1º de novembro, no feriado de sexta-feira, e eu vou trazer Glauber Braga, tá? E João César Castro Rocha, duas grandes figuras aí, trazendo algumas análises interessantes. Mas vamos começar aqui, ó, pessoal, vamos começar com um atentado ao STF, tá? Tenho três vídeos sobre esse tema aqui, três vídeos curtos para a gente repercutir. Antes de iniciar, deixa eu pedir aqui para vocês, ó, pessoal, deixa a curtida, tá? Chega deixando a curtida e digam no chat de que cidade estão assistindo, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, tem feito com que o nosso canal consiga driblar o algoritmo e a nossa audiência está subindo, subindo muito. Estamos chegando a ser 370 mil inscritos no canal, tá, pessoal? Quero agradecer todo mundo que tem deixado a curtida e comentários no chat, dizendo da cidade que estão assistindo. E tem o nosso clube de membros também, tá, pessoal? Quem não conhece ainda, ó, está na hora de conhecer. Isso aqui ajuda muito o nosso canal. 1,99 por mês. Existe uma coordenação e o coordenador é Jair Messias Bolsonaro. As declarações dele, historicamente, são de ataque às instituições, à democracia, ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Esse senhor que foi à Brasília, essa moça que colocou fogo no próprio corpo, a Daiane Dias, ela diz que ele foi à Brasília para matar Alexandre de Moraes. Não conseguiu seu intento, viu que o esquema de segurança do STF é difícil de burlar e aí fez o que pôde para chamar atenção à sua pauta extremista, que seria colocar fogo. Ele tentou, tinha ao lado dele, e ontem a gente viu também no Fantástico, mais detalhes sobre esse caso. Ele tinha um extintor de incêndio cheio de gasolina. A ideia era atirar fogo na estátua, a justiça, né, que é o nome da estátua que fica na frente do STF, e jogar bombas contra o Supremo e contra quem estava passando por lá. Então, não é um caso isolado de extremismo. Está aí. Primeiro vídeo, então, o William De Luca, né, analisando. E assim, pessoal, dois dados interessantes, né? Essa questão dele ter um extintor de incêndio com gasolina, que ele utilizou para jogar, os explosivos na porta-mala do veículo, três meses alugando um imóvel em Brasília, que a gente sabe que não é barato, né? E ele era um indivíduo de pouco patrimônio, né? Isso aí já está definitivamente aclarado. Então, acho que cai completamente por terra essa tese do lobo solitário, que foi lá sem nenhuma relação. Me parece evidente que ele era financiado e que houve, inclusive, um treinamento, né? Porque quem sabe disso, que extintor de incêndio é botar gasolina dentro do extintor de incêndio para jogar longe, quem sabe disso é quase militar, né, pessoal? É quase militar. E outro fator interessante, ele falou ali da Daiane Dias, né? Que é a esposa do tio Franz, que atiou fogo ao corpo e tocou fogo na própria casa. Quando eu ouvi a notícia a primeira vez aí, e não sei se é isso, mas me pareceu queimar de arquivo, né? Queimar a casa, né, as provas que estavam ali dentro. Depois eu vi que ela também atiou fogo no corpo, né? Até porque ela mesmo se autoincriminou, né? Quando ela declara que sim, ele tinha ido lá para matar o Alexandre de Moraes, ela deixa evidente que ela já sabia de tudo também. Então, ela era co-partícipe de todo aquele crime, né? Então, tem muitas nuances, tem muita coisa que vai aparecer, tá, pessoal? Tem muita coisa que vai aparecer aí. Esse caso está na jurisdição da Polícia Federal já. Foi aberto o inquérito e a Polícia Federal deve trazer elementos aí na sequência, né, pessoal? O segundo vídeo desse assunto aqui, ó. Guilherme Amado também no ICL Notícias. Desconectar a propagação de discurso de ódio do crime de ódio. Então, assim, quando lá em Bolsonaro... As pessoas falaram assim, ah, mas o Bolsonaro instigou essas pessoas em novembro de 22. Lá ele instigou essas pessoas a derrotar o Supremo em não sei quando. Sim, sim. E é a mesma coisa assim. Essas pessoas... Agora o Bolsonaro não precisa mais fazer o apito de cachorro. Ele já fez o apito de cachorro. Apito de cachorro, para quem não sabe, é quando você envia um sinal, você fala alguma coisa que é para chamar a cachorrada, né? É para chamar a turba. Isso já foi feito. Foi feito durante quatro anos. Prometo dar a minha vida pela minha liberdade, né, Amado? Aquela foto, gente, aquela foto do Bolsonaro... Vamos metralhar a petralhada. Tem uma série de vídeos aí, de eventos do Bolsonaro instigando, né? Apitando o apito para cachorrada, né? Estarcado de água, usando terno... Aquela foto significa o quê? Qual o significado daquela foto? É um homem se sacrificando pelo sistema. É um homem se humilhando pelo sistema. É o Marte. E os seguidores do Marte, qual é o sonho dos seguidores do Marte? É ser o Marte também. Então, quando esse cara tenta explodir, detonar explosivos no STF, não dá certo, ele sai e ele se mata, ele apenas está querendo ser igual ao líder dele. O sonho dele é ser igual ao líder da seita. De novo, todo o bolsonarismo é uma seita? Ao meu ver, não. Ao meu ver, tem muita gente que apoia o Bolsonaro que jamais faria isso. A grande maioria jamais faria isso. Agora, tem um secto fanatizado e perigoso, sim. Está aí. Mais uma nuance interessante aí trazida pelo Guilherme Amado, né? E assim, né, pessoal? Aparentemente, este evento aí em Brasília enterrou de vez, enterrou de vez aquele PL inconstitucional da anistia do general Mourão, que tramitava ali na Câmara dos Deputados, né? O Lira tinha dito que ia criar uma comissão especial. Acho que nem deve ser criada essa comissão especial. Esse PL da anistia tem que ser enterrado de uma vez por todas, né? E assim, o Pedro Serrano aqui, ó, vai fazer uma análise num vídeo da Boa Noite 247, que tem o seguinte título, né? Deputado que ainda apoia o PL da anistia é cúmplice de terrorismo. E eu concordo, eu concordo, tá, pessoal? Antes de soltar aqui, ó, vou pedir para vocês darem atenção nisso aqui depois, no final, tá, pessoal? Grupos de WhatsApp e Telegram nossos aqui, que estão chegando a mil inscritos em cada um desses grupos, tá, pessoal? Os links estão aqui na descrição desse vídeo, você pode se cadastrar lá gratuitamente depois. E o nosso clube de membros, tá, pessoal? 1,99 aí, ó. Vamos prestigiar o canal, pessoal. É comum em atos de terrorismo. É gozado que realmente começou a se construir um argumento como se o suicídio fosse oposição a terrorismo. Não é. O terrorismo nas Torres Gêmeas, por exemplo, foi um ato suicida. Então, uma coisa não tem a ver com outra, né? Eu não sei se foi suicídio ou não, acho que está muito no início as investigações, né? Aparentemente foi um ato individual, mas mesmo assim, e o que é inegável é que foi planejado e que teve um caráter político de extrema direita. Portanto, ao menos do ponto de vista filosófico-político, eu não falo jurídico, porque no Brasil tem uma especificação muito grande, inadequada, o crime de terrorismo. Mas no plano filosófico-político é um ato terrorista, não tem a menor dúvida. Não há a menor dúvida disso. Isso pouco importa, se o sujeito agiu para se matar ou não. Isso é uma outra questão, né? Quer dizer... Com certeza, sem dúvida alguma. Tem toda a razão Pedro Serrano. Esse ato, aquele ato do 8 de janeiro, a tentativa de colocação da bomba no aeroporto, que embora não tenha se consumado, é evidente a tentativa de cometer um ato terrorista, né? Então, Pedro Serrano tem toda a razão. Vamos dizer, quando o sujeito se mata no ato terrorista, a radicalidade, o extremismo dele é tão grande, né? O surto político é tão grande que ele se mata para poder obter aquele resultado de terror, né? Então, o ato foi para produzir terror mesmo, no STF, foi para matar gente, né? É um ato terrível e que a gente, as instituições democráticas devem reagir com a maior dureza em relação a isso. O mais relevante é o que é óbvio, o que é um ato terrorista. Isso é óbvio. Isso é muito importante para nós, como comunidade, né? Por exemplo, aprovar a lei de anistia agora, o deputado que fizer isso, depois de ontem, independentemente da sua ideologia, se ele é de extrema-direita, direita, esquerda, ele vai estar expressamente apoiando o terrorismo como método de ação. E isso é muito relevante para a comunidade. Concordo 100% com o Pedro Serrano. Deixa eu destacar um pouquinho aqui, ó. 100%, tá, Pedro Serrano? E assim, ó, vão insistir, o Arthur Lira deveria enterrar e arquivar aquela comissão especial que ele estava querendo criar para analisar esse PL da anistia. Ele deve enterrar essa ideia de criar uma comissão especial e este PL da anistia do general Mourão, que além de ser inconstitucional, e a gente abordou isso aqui várias vezes, trouxemos, provamos por A mais B, trouxemos aqui os artigos da Constituição, eu não vou ser repetitivo aqui, mas isso a gente já fez no canal, demonstrando a inconstitucionalidade, pelo menos em três artigos da Constituição, que eu não vou repetir. Além disso, agora, com este atentado, definitivamente, este PL não tem a mínima condição de, eu não vou nem dizer de ser aprovado, de tramitar no Congresso Brasileiro, de tramitar. Quer dizer, qualquer tipo de mediação com os golpistas agora significa apoio ao terrorismo, que é o método que eles estão usando, que eles estão sendo estimulados a usar. Esse sujeito pode ser um maluco, mas a maluquice dele não surge do nada, a conduta dele não surge do nada, ele foi estimulado a isso, estimulado por um ambiente, que é no interior do bolsonarismo, que elogia, pratica e deseja o terrorismo. Isso tem que ser posto claramente. Há uma parcela do bolsonarismo, uma parcela mais radicalizada, que cruzou a fronteira, que foi para a violência, que é inadmissível na democracia. Essa parcela tem que ser vigiada e qualquer vacilo presa, ponto. Porque senão a democracia vai sucumbir. Nós temos a experiência da Alemanha no pós-guerra, estamos com um problema gravíssimo na sociedade brasileira, nós não podemos vacilar. O que é importante no ato de ontem, que foi um ato de terrorismo. E quem agora vacilar na punição dos golpistas está indiretamente apoiando o terrorismo como método. Isso é inadmissível em uma sociedade democrática. A sociedade democrática convive com extremismos, mas não pode e não deve conviver com a prática de violência, como método político, seja de direita ou de esquerda. Nesse caso, nós temos hoje a prática pela extrema direita. Então, essa gente mais extremista do bolsonarismo vai ser vigiada pelo Estado para, em qualquer demonstração da possibilidade ou da potencialidade de cometer violência, tem que ser reprimida. Senão, a democracia vai sucumbir. Nós não temos uma democracia frágil que a gente tem que protegê-la. Está aí. Vídeos aí do ICL, do 247. Então, agradecer esses canais aí que permitem que a gente use aqui nos reacts, no visão trabalhadora. E é isso, né? É isso. Interessantes essas análises se concatenando. O Bolsonaro como um instigador, tudo que tem por trás ali, o fato dele não ser um lobo solitário, e o Pedro Serrano, com esse fechamento, é interessante relacionando ali com o PL da Anistia, acho que ficou bem concatenado, né? Esses três vídeos aí. Vamos avançar? Vamos avançar, pessoal, para o fim da escala 6x1. A luta está por todo o país, tá, pessoal? E assim, ó. Quem é de esquerda tem a obrigação de estar mergulhado nessa luta, tá? Vamos parar com essa história de que isso aqui é ovo da serpente, do fascismo, que a extrema-direita está por trás do movimento, do Vida Além do Trabalho. Por favor, tá, pessoal? Por favor. Agora, vamos querer dizer que defender direito de trabalhador é perigoso para a esquerda? E ir para as ruas, fazer manifestação em defesa dos direitos trabalhistas é perigoso para a esquerda? Não, essa não vai colar, tá? Quem está com essa aí, ó, por favor, tá? Vamos trazer aqui, ó. Tem algo muito importante. O corte do programa Paixa Livre, tá, com Anderson Gomes, que para quem não conhece, eu recomendo demais, demais. É um excelente programa, tá? Com Anderson Gomes, Paixa Livre, todos os dias às oito da manhã no canal aqui do YouTube Paixa Livre. João César Castro Rocha fará uma análise muito interessante, muito interessante. Deixa eu pedir para vocês chegarem deixando a curtida, tá? Deixa a curtida e diga no chat de que cidade estão assistindo. Isso aqui é importantíssimo para o nosso canal, tá, pessoal? Antes que eu não veja as pessoas ainda comentando, Anderson, e que eu quero aqui trazer para a nossa discussão o que eu acho fundamental. Qual é a origem desta proposta que foi apresentada pela deputada federal Erika Hilton? A origem é um trabalhador de farmácia chamado Rick Azevedo que cumpria a escala 6x1 que é uma escala desumana para quem de fato a cumpre porque a Constituição não obriga a escala 6x1 permite que ela seja legal. Ela é sobretudo utilizada no comércio. Trabalhadores de shopping center, trabalhadores do comércio na rua, trabalhadores de farmácia. O Rick Azevedo era um trabalhador de farmácia. A escala 6x1 é particularmente cruel, Anderson, porque a folga não obrigatoriamente é no final de semana. Pode ser numa terça-feira, pode ser numa quarta-feira. geralmente, quem trabalha 6x1 trabalha sábado e domingo. Não tem direito, portanto, só ter vida familiar. Quando é que se comemora os aniversários? Pinais de semana. Quando há os almoços de família? Pinais de semana, geralmente domingo. Por quê? Porque são todos de folga. Mas se você é trabalhador de uma farmácia, se você trabalha numa loja, num shopping center, além da escala ser uma escala abusiva, você não tem direito a uma vida familiar normal. Então, o Rick Azevedo gravou e eu o sigo no Instagram, ele tem 320 mil seguidores. O Rick Azevedo gravou um vídeo do TikTok desabafando, dizendo eu não tenho vida, eu não tenho direito a uma vida saudável, eu estou adoecendo, mentalmente eu estou adoecendo, eu não tenho mais direito a nada. Viralizou. Trabalhadores de direita, de centro, de esquerda, apoiaram. O PSOL compreendeu a força da ideia, o convidou para ser candidato a vereador, foi o candidato, foi eleito com quase 30 mil votos, o candidato a vereador com o maior número de votos do PSOL. e agora lançou o movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Me acompanha, Anderson. Este é o modelo para o governo. Qual é o modelo para o governo? O modelo para o governo não, o modelo para a esquerda. O modelo para toda a esquerda, não só para o governo. Escutar. Este exemplo é notável, porque o Henrique Azevedo veio das mesmas redes sociais que em 99% dos casos são dominadas pela extrema direita e são oposição. O Henrique Azevedo é uma voz que emergiu da rede social, mas é uma voz, não é preciso dizer que seja de esquerda, é uma voz que tocou o dedo na ferida. O cotidiano das pessoas, o dia a dia do cidadão, um governo de esquerda não pode ser um governo de discurso, tem que ser um governo de práxis, tem que ser um governo cuja prática melhore efetivamente a vida das pessoas. Então, nesse sentido, o que é de importante na discussão da escala 6x1 é também a origem e a perspectiva. Anderson, escutar a base. Perfeito, perfeito. E interessante, né, pessoal? As manifestações aí no 15 de novembro, agora na última sexta-feira, feriado, deixa eu até compartilhar aqui uma notícia do portal Nova Democracia, a Nova Democracia, tá aqui, o portal que a gente contribui aí, utilizamos parte da renda da monetização do canal, a gente faz aí uma contribuição para alguns portais aí. milhares exigem o fim da escala 6x1 em manifestações pelo Brasil. Os manifestantes levantaram faixas e cartazes contra a escala 6x1 e distribuíram panfletos sobre a pauta. Em mais de um ato, eles condenaram a posição do governo, particularmente do ministro do trabalho e emprego Luiz Marinho sobre o tema. O feriado da falsa proclamação da República do Brasil foi ofuscado pela mobilização de milhares de trabalhadores brasileiros pelo fim da escala 6x1 no país. manifestações ocorreram desde amanhã do dia 15 em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Pará, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Sergipe, Rio Grande do Norte e Amazonas e no Distrito Federal. Aqui no Rio Grande do Sul também aconteceu, não está aqui na matéria, mas também tivemos aqui. Dois dias antes da manifestação, a Liga Operária publicou uma nota intitulada Abaixo da Famigerada Escala 6x1 Mais Horas de Descanso para Lazer e Estudo dos Trabalhadores. E aí a matéria traz aqui a nota e por aí vai. Então, só para registrar que a gente teve algumas manifestações pelo Brasil, não foram gigantescas, pessoal, não foram gigantescas, mas haviam milhares de trabalhadores, estudantes e o pessoal de esquerda pelas ruas, porque a direita está contra, a direita está contra as manifestações, está a favor da manutenção da escala escravocrata, da escala 6x1, da jornada de trabalho de 44 horas semanais, estapante, né? E quem são esses que estão a favor disso? Um deles é o pastor Feliciano, o pastor Feliciano, aquele que foi desmascarado pelo Glauber Braga neste vídeo que a gente vai compartilhar aqui, o Nicolas, o Nicolas, está a favor, Nicolas Ferreira, aquele gaúcho aqui, o gritão, aquele, nem sei o nome daquela figura, sabe, patética aqui do Rio Grande do Sul, aquele gaúcho que grita, o Reiter, Van Reiter, aquele aqui do Rio Grande do Sul, essa turminha aí, os escravocratas, a bancada escravocrata quer que se mantenha a jornada de trabalho que retira o direito à vida do trabalhador ao convívio com a família. Nós aqui estamos a favor do fim da escala, da redução da jornada, obviamente. Glauber Braga vai desmascarar o Feliciano. 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1 junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruça sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para quatro dias da semana e diminuir ainda para seis horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando. Acho que o ser humano é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. Tem que rir, tem que rir. Excrescência é tu, rapaz. Tu é uma excrescência tu, tá na Câmara dos Deputados, rapaz. Uma excrescência é um pastor que se utiliza da fé alheia para fazer política tu. Tu é uma excrescência, senhor. Rapaz, tu é uma excrescência. E nós temos um país que precisa crescer e só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão. Muito sérias e maduras, muito sérias, vira-lata, vira-lata, sabujo, sabujo do imperialismo para variar, bate continência para os Estados Unidos, raciocínio canalha, raciocínio canalha dessa excrescência parlamentar. verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PN, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Absurdo, né? Esse senhor querendo impedir a realização de uma audiência para tratar do fim da escala 6x1, movimento que já conseguiu mais de um milhão de assinaturas e que tem movimentado trabalhadores e trabalhadoras por todo o Brasil. E dizendo, então, que nos Estados Unidos e no Japão, e trazendo isso como exemplo, as pessoas trabalham até em exaustão. Mas, o Feliciano trabalha até em exaustão? Ele propõe que na Câmara dos Deputados também haja trabalho sábado, domingo e os feriados? Eu não vi nenhuma proposta dele apresentada nesse sentido. Parece que nem é o mesmo Feliciano que teve o pagamento por parte da Câmara do seu tratamento dentário num de 5 reais daqui a notícia. Câmara paga 157 mil por tratamento odontológico de Feliciano. Aí é mole ficar rindo dizendo que o trabalhador ou outro tem que ir à exaustão enquanto tem o pagamento do seu próprio tratamento odontológico por um valor de 157 mil reais. O movimento Vida além do trabalho está fazendo uma articulação, uma mobilização importantíssima pelo fim pelo fim da escala 6 por 1 para que a pessoa possa ter mais de um dia na semana para as atividades de lazer para as atividades com a sua família e esse movimento ter esse tipo de oposição não nos surpreende mas evidentemente nos revolta que esse deputado não faça da luta dos trabalhadores brasileiros uma chacota a partir do momento em que fala esse tipo de coisa mas tem o seu tratamento dentário de 157 mil reais pago pelo povo brasileiro. Está aí. Teria muito mais para trazer em relação ao Feliciano foi só uma desmascaradinha que o Glauber deu nele mas enfim o indivíduo é uma excrescência parlamentar ele é uma excrescência parlamentar esse deputado mas enfim está aí o fim da escala 6 por 1 está permeando a sociedade brasileira o que eu espero que todos os partidos estejam engajados que os sindicatos estejam engajados que serão muito importantes os sindicatos precisam se engajar com mais força nessa luta as manifestações tem que crescer e se tornar reiteradas e a gente precisa derrotar esses escravocratas lá no Congresso eu estava vendo hoje que já existem já tem 230 e poucas assinaturas aí na PEC da da Erika Hilton propondo a redução da jornada para 36 horas e o fim da escala 6 por 1 36 horas realizadas em 4 dias semanais ou seja o trabalhador teria 3 dias de descanso na semana é o que vários países digamos assim desenvolvidos já adotam com muito sucesso muito sucesso para a economia e para a sociedade né pessoal vamos avançar vamos avançar pessoal deixa eu trazer aqui Paulo Pimenta tá pessoal falando sobre o G20 né e afirmando aí que o Brasil acaba de deixar um legado para o mundo já vamos ver que legado é esse que o Paulo Pimenta está trazendo aqui e vou pedir para vocês ficarem até o final tá pessoal porque depois do Paulo Pimenta eu vou trazer um vídeo até interessante o Lula com muitos abraços e sorrisos para todos as grandes lideranças mundiais né que estiveram presentes estão presentes no Rio de Janeiro né vieram todos pessoal vieram todos veio Xi Jinping veio Biden veio Naranda Modi da Índia veio Petro o Goriche estava aqui o Arce da Bolívia o do Paraguai até teve um piripaque lá foi para o hospital estava até vendo a notícia agora comeu demais na janta e teve que ir para o hospital a Cláudia Schimbau do México europeus ali Macron shows aquela turma né aquela catrefa europeia né até a medusa tóxica como diz o o o Pepe né a medusa tóxica a von der Leyen estava aí também o presidente do Vietnã estava aí o da Austrália veio também e o único que não recebeu abraços e sorrisos adivinhem quem é eu vou trazer o vídeo aqui podem vão deixando no chat aqui ó pessoal enquanto o Paulo Pimenta vai falando quem será que não recebeu nem abraços e nem sorrisos do Lula vamos vamos seguir aqui ó deixa a curtida tá pessoal deixem a curtida e digam de que cidades estão falando aí o Brasil durante um bom tempo ficou absolutamente à margem dos fóruns internacionais da agenda internacional dos debates sobre a geopolítica mundial e o Brasil voltou pro mundo e o mundo voltou pro Brasil estamos com todos os países aqui os 20 representantes das maiores economias do mundo mais os convidados aqui no Rio de Janeiro sobre a presidência do presidente Lula discutindo os grandes temas do futuro da humanidade então isso não é pouca coisa o mundo inteiro hoje está com seu olhar voltado pro Brasil e as resoluções as definições que saírem daqui terão efetivamente um enorme impacto e é bom a gente ir se preparando porque o ano que vem tem BRICS o ano que vem tem COP então realmente o Brasil voltou e voltou com muita força isso tem muito a ver com a liderança do presidente Lula eu vi agora há pouco ali no VT as pessoas se perguntam o que isso tem a ver com a minha vida a senhora quer dizer o senhor que está nos acompanhando só nesse último período o Brasil abriu 277 novos mercados para o agro para a nossa agricultura para a nossa pecuária para a nossa agricultura familiar 61 países que não compraram o Brasil passaram a comprar no Brasil exportação significa emprego cada novo mercado são empregos gerados aqui dentro são empresas brasileiras produzindo mais para vender isso significa mais empregos mais encomendos comércio mais forte distribuição de renda qualquer país do mundo cresce dessa forma então a liderança do presidente Lula ela abre portas e o Brasil passa a ser um player importante de investimentos nós tivemos ontem 11 reuniões bilaterais teremos outras no decorrer dos próximos dias com as principais economias do mundo fechando negócios na quarta-feira o Xi Jinping e uma grande delegação chinesa em Brasília tudo isso faz com que o Brasil se sinta e está num momento muito positivo e muito favorável estou muito ansioso por essa do Xi Jinping uma grande delegação chinesa na quarta-feira o Xi Jinping já está aqui já está participou do G20 mas quarta-feira é Xi Jinping e Lula tá pessoal e reina grande expectativa para o ingresso do Brasil na rota da seda tá pessoal eu já andei vendo aí algumas algumas declarações da do Itamaraty do Itamaraty tá a gente até publicou no nosso canal no Geopolítica VT tá pessoal tá publicado lá essa declaração aqui do pessoal do Itamaraty com as expectativas da vinda do Xi Jinping e eu vou convidar vocês a se inscreverem lá no canal Geopolítica VT que é um canal alternativo nosso aqui e esse pessoal do Itamaraty nas entrelinhas deixando bem claro nas declarações que o Brasil entrará na rota da seda hein pessoal podem escrever aí eu tô 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 fichando isso aqui ó Brasil vai entrar na rota da seda esta semana tá pessoal o presidente Lula o Brasil tinha saído do chamado mapa da fome né e você sabe que o presidente Lula nesse tema específico que é o tema da combate do combate à fome e à pobreza isso é uma verdadeira obsessão pra ele né o presidente tem duas coisas assim que pra ele são muito importantes o emprego né quer dizer a importância do país criar oportunidades que bom que a gente hoje tá com uma taxa de desemprego que é a menor taxa das últimas décadas e a questão do combate à fome e à pobreza a aliança global ela tem muito a ver com isso né com essa sensibilidade com esse olhar do presidente Lula e esses fóruns internacionais muitas vezes a gente fica com uma sensação de que não ficou nada de concreto e a aliança global de combate à fome ela já é um legado concreto ela sai daqui como uma ação organizada eu tive a oportunidade agora de acompanhar o discurso do presidente dos Estados Unidos da China da África do Sul que vai presidir o próximo G20 da Índia do México e todos eles com grande entusiasmo aderindo a essa iniciativa e assumindo um compromisso de um grande esforço mundial para reduzir a desigualdade para garantir para que a gente possa erradicar do mundo essa chaga que é a fome que é a injustiça que é a desigualdade então esse já é o grande legado do G20 no Brasil da presidência do presidente Lula a criação da aliança global de combate à fome o Biden tem que dar uma agilizada e já liberar esse dinheiro antes de sair e eu acho que muita gente tem que ser perguntado como é que vai ficar a relação do Brasil com os Estados Unidos no governo do Trump o presidente Lula ele foi presidente com o Bush ele foi já foi presidente do Brasil com vários presidentes americanos e nós nunca tivemos nenhum tipo de problema nossa relação é uma relação institucional nós não temos aqui uma relação de amizade com A ou com B tampouco é uma relação conjuntural que possa estar afetada naquilo que é o central que são relações de Estado são relações institucionais que se mantém e se respeitam e vai continuar sendo assim eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso evidente que eventualmente um outro país quando muda o governo ele tem uma orientação diferente sobre temas os Estados Unidos por exemplo o governo Trump certamente terá uma agenda bem mais refratária aos temas da mudança climática da redução do carbono e assim por diante da mesma forma a Argentina que cada vez mais se comporta também um certo descompasso desse esforço dos fóruns internacionais mas isso não vai interferir nesse grande esforço mundial que está aqui no Brasil eu repito nós temos aqui hoje todos os principais países do mundo ninguém deixou de vir porque é uma festa prestigiada bastante quando a gente faz um evento todos os convidados vêm é porque o pessoal gosta do anfitrião gosta do dono da festa então isso mostra o prestígio do presidente Lula a liderança do presidente Lula a gente está muito feliz e muito orgulhoso com tudo que está acontecendo aqui no Brasil as mudanças tecnológicas que elas já vêm desde a revolução tecnológica no final dos anos 70 que se aprofundaram nos anos 80, anos 90 a revolução da internet as grandes plataformas as grandes big techs essa nova realidade do mundo do trabalho o surgimento da inteligência artificial o que isso provocou? quer dizer provocou uma distribuição mais econômica da riqueza no mundo? não o que a gente assistiu nos últimos anos? um aumento da concentração então nós temos um mundo onde a riqueza está cada vez mais concentrada na mão do número menor de países e de pessoas e um contingente cada vez maior de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria abaixo da linha da pobreza aprofundando as desigualdades aprofundando as desigualdades então é preciso enfrentar essa realidade e o ministro Fernando Haddad trabalhou muito esse tema durante todo esse ano nós estamos muito esperançosos de que a gente consiga pela primeira vez ter como resultado uma cúcula do G20 uma resolução que aponte para a necessidade disso que a gente chama da taxação dos super ricos está aí vídeo do canal Gov.br editado recortado editado pelo 247 e alguns pontos interessantes o que o Paulo Pimenta falou ali que todos os convidados compareceram e ali a gente tem gente da extrema direita pessoal tem o Naranda Modi da Índia a italiana que agora me falta o nome dela estava animada bom vocês vão ver agora vocês vão ver no cumprimento abraços e sorrisos do Lula inclusive para a italiana essa que é da extrema direita não tem todos receberam afagos sorrisos do nosso anfitrião do presidente Lula o presidente Lula espetacular 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 Brasil no centro do mundo gente quem não está orgulhoso disso aqui quem não está orgulhoso dessa semana do Brasil ser a capital do mundo Brasil no centro do mundo 148 países assinando a aliança global do combate a fome e a miséria inclusive o seu Milley inclusive o seu Javier Milley que agora nesse vídeo eu vou ter que soltar esse vídeo eu vou soltar esse vídeo porque está aqui vamos ver vamos ver aqui vamos ver aqui tá me puxa o camarada e dá um abraço a Cláudia Cheimbau grande Cláudia do México beijinhos uma conversa boa um abraço um carinho presidente do Egito é Malásia não Indonésia Indonésia eu assisti ao vivo hoje pessoal esse evento em Austrália agora parecido com o da Grã-Bretanha lá o da Austrália o show todo duro do alemão mesmo o alemão mesmo o alemão tem ali o show japonês o estúcaro ali é sempre passando para lá e para cá tirando foto Erdogan o macron tá corrigindo o macron baranda modi da Índia braço fraterno aí italiano esse é o nome italiano e o o camão e caro e o casal e Ah, isso pegou o cara Grande chefe Ixi, não conseguiu nem subir a rampa, pegou o elevador, chegou de lado Ai, ai, ai Videm, como diz um amigo meu Oi O que parece isso, gente A Janja vai pra lá, vai pra lá Muito bom, né Muito bom O constrangimento, né Aquela figura Veio assim, pra que que veio, né Pra que que veio, nem vem Pra cá, pra atrapalhar, né Ai, ai, deve ter vindo passear No Rio de Janeiro, né Enfim Chegamos ao fim Chegamos ao fim, tá, galera Espero que tenham gostado aí do programa Deixei pro final esse vídeo aí Porque chega a ser engraçado, né Deixei pro final Galera, quem chegou até o final aqui, ó Deixa a curtida, tá aí Deixa um comentário aí no chat É muito importante pra nós Os comentários de vocês aqui no chat Sugestões Gostou, não gostou Achou ruim Quem chegou até o final, ó Pessoal, diz ali Cheguei até o final, tá, Portinho Fui um Um dos que chegou ao final do programa Sempre é bom a gente saber, né Não sabe o que vai comentar? Diga a cidade que está assistindo Isso aqui é bem importante pra nós Vou pedir de novo aqui, ó Pra vocês se inscreverem lá no nosso canal alternativo De Geopolítica Um canal que é só pra tratar de geopolítica Tem vários vídeos que não tem aqui No nosso canal principal aí Neste canal alternativo, tá, pessoal? Convidar vocês de novo a se tornarem membros do canal Entrar pra nossa comunidade, tá, pessoal? 1,99 por mês Baratinho, baratinho Então quem puder aí Torne-se membro Isso aqui é importante pra nós Estamos já com 300 membros no canal E crescendo a nossa comunidade, tá, pessoal? Fica aqui também o Pix, ó Ficou o QR Code aqui no cantinho E aqui é o e-mail do canal A nossa chave Pix Vocês podem também mandar e-mail ali se quiserem E por fim, tá, pessoal? Por fim Um dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram Convido vocês a se cadastrarem lá Serão muito bem recebidos Já temos mais de 700 inscritos Cadastrados em cada um desses grupos No Telegram tem chat, inclusive Tá no WhatsApp É um grupo só pra divulgação, né? Dos nossos conteúdos De notícias aí De interesses do Brasil Dos trabalhadores, né? Dos aposentados E pra gente jogar ali Quando começam as lives A gente coloca o link ali Porque o YouTube às vezes Não notifica, né, pessoal? Então é isso Espero que tenham gostado aí Espero que estejam todos e todas Orgulhosos Orgulhosos com o Brasil No centro do mundo, né? E todos e todas Na luta Engajados pelo fim Dessa escala perversa Escravocrata Escala 6x1 Vamos seguir na luta, tá, pessoal? Paz entre nós Guerra aos senhores Paz entre nós Tchau